Eu não vou fazer a intro, porque eu vou esperar o Pedro fazer a dele. Eu não vou fazer a intro, porque eu vou esperar o Pedro fazer a dele. E bom dia, cidadãos da internet, que é o Pedro Vasco. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sei que o Patipo já tá gravando, ele quis dizer que não, mas ele já tá gravando. Não, não, eu falei que eu só não ia fazer a intro, mas eu tava gravando. Ah, então tá bom. Então agora estamos todos aqui no Rust novamente. Mais um vídeo de survival pra vocês. No Rust. Então, eu já quero falar uma coisa que com certeza bombou no último vídeo os comentários, que a gente precisava fazer papel. Um porco! Eu vou dar tiro de AK-47 no porco, pra eu não ter a chance de perder esse, filha da puta. Não, não, é só você sair correndo do lado dele e bater com a pedra, o Patipo. Não, filho, você não tá entendendo, eu tô morrendo de fome aqui. Eu me sentei e bala nele. Então, pessoal, eu sei que bombou no vídeo lá. Batou um porco com a AK-47, mano. Foda-se. E aí eu sei que vocês foram todos lá comentar, era só fazer o papel pra fazer o Beauty Implant. A gente tá aprendendo, a gente fez o papel, deu certo. Então, já consegui fazer o Beauty Implant. Foi. E agora eu vou comer pra não morrer. Tenho que voltar pra minha fogueira lá. Fala, Macaco, show? Caraca, tem um barrilzinho de chope aqui, mano. Fiz um barril de água aqui pra nós, mano. Pô, eu já tenho a maconha. A gente já pode fazer uma festa de fraternidade norte-americana aqui, mano. American Pie, tá ligado? Ok, eu tô craftando... Ô, Pedro... Ih, mas eu não consigo encher de água. Então, eu acho que... Eu tô craftando aqui um... Ih, dropou. Calma aí. Cuidado aí, Macaco, a gente não sabe se aí tem mina também. É porque eu não tenho espaço no inventário, cara. Não sei mais o que fazer com essa porcaria aqui. Eu acho que se eu for no rio, eu consigo encher essa garrafinha aqui de água. Pera aí. Deixa eu dropar essas sementes aqui. Drop. Drop, tu, baby. Drop, esse jogo é bonito, hein. Esses jogos estão todos muito bonitos, velho. É, os caras tiveram tempo pra caprichar, né, mano? Estão caprichar. É porque quando eu joguei o jogo, eu achei que era feinho, viu? É, era feio também. Eu joguei na época que ele era feio. Comida! Filha da puta, não creio nisso. Ah, não. É por aqui. É por aqui, por aqui. Itch. Nossa, 110, velho. Deu 110 essa porra. Puta, que lindo. Pessoal, eu sei que pode parecer um bocado estúpido a gente estar colocando essas coisas aqui na frente da casa desse rapaz, tá? Mas é isso aí mesmo. É isso aí que eu vou fazer mesmo. A gente é bem estúpido mesmo, cara. Então, eu consegui encher a minha garra de água, mas ela tá podre. É, eu bebi e eu fiquei mais desidratado do que eu tava antes. Tá podre. Parabéns. A gente tá oficialmente conseguindo só se fuder nesse jogo. Ó, eu consegui fazer combustível com gordura animal e roupa. Combustível é bom pra gente fazer a fornalha. a fornalha, dá pra gente fazer aqui, ó. Pô, eu tenho... Eu tenho... Raw Oil. É isso que... Nossa! Nossa senhora! Nossa senhora, mano! Que susto! Filho da puta! Mano... Te morreu de novo, Pedro? Ah, não, é mentira. Sério? Te morreu de novo, Pedro! Porra, outra mina. Sério? Eu explodi, né? Mano, cadê o seu cadáver? Eu explodi, né? Tá aí do lado, do lado direito da casa. Eu tô limpando as minas do lado da casa daí, mano. É, muito obrigado. Eu acho importante. Acabei de achar uns dentes seus aqui. Uns três metros da casa. Puta, que merda. Mano, e pior que eu tô com muito item. Vocês já estão começando a construir a base. Que agonia, velho. Não, eu fiz um caixote. Puta, o que você chama de construir a base? É um caixote. Ele quer ter um caixote. Ela não era pra cá? Eu acho que era pra cá. Eu acho. Se não for, não era. Mas eu acho que era pra... Ou era pra lá? Mano, eu tô com quatrocentos de comida. Eu sou a pessoa mais feliz desse jogo. Olha o airdrop, olha o airdrop. O avião está perto de você, Pedro? Tá do meu lado. Então o avião está perto. Ele acabou de passar por mim. Mas já soltou o airdrop? Eu não vi. Eu vou seguir ele. Ver se eu consigo alcançar. Ô, eu não consigo ver o avião. Ah, achei. Achei. Tô indo na direção dele. Cadê? Vamos lá. Mas eu não vi ele soltar o airdrop até agora. Tá, eu vou seguir ele pra ver se eu acho vocês, velho. Agora eu não tenho mais fome, não tenho mais sede. Eu tenho uma arma e eu tenho planos pra gente construir a nossa base. Eu tô indo na direção dele em linha reta pra conseguir voltar pra casa depois. Eu tô indo na direção contrária dele porque eu preciso encontrar a nossa casa. Nossa casa aí que tem minas terrestres ao redor. Todo vídeo agora é nosso e vai começar comigo morrendo por uma mina terrestre. É, fechou. É o nosso meme. É o nosso meme, pessoal. Gostei. Ah, cheguei aqui em umas rochas. Cheguei na praia de novo, caras. Indo reto, senhor? Sim. Então nós devemos estar perto um do outro. O Pati fez um tom legal aí. Quebrei meu machado. Mas de boa porque eu tô com um pedaço de osso aqui que tá servindo pra o que eu preciso. Eu acho que é o nosso. Ih, um cavalo. Caraca, um cavalo. Traz ele aí, mano. A gente come ele. Eu vou matar ele com a minha pedra. Pera aí. Eu não vou fome. Ele é muito mais rápido que eu. Espera aí que eu tô com um rifle. Putz, mas ele já correu. Tô brincando. Cês tão no alto de uma colina? Ou cês tão... Putz, cês tão lá... Mano, caralho, como cês tão conseguindo estar tão perto, velho? Eu não faço ideia de onde eu tô, mano. Eu não sei direito onde é que eu tô, Pati. Quer dizer, eu nasci... Há 10 mil anos atrás. Eu nasci há 10 mil anos atrás. Caras, eu tô na casa de novo aqui. Nossa, eu definitivamente tô no lugar errado. Você nasceu aonde? No farol, Pati? Naquele farol lá que a gente tá? Não, eu nasci no farol. Mas não daquele mesmo farol. Acho que foi outro farol. Porque aquele farol levava eu pra um lugar que eu conhecia. E esse farol me levou pra um lugar que oficialmente eu não faço ideia de onde eu tô. É, eu nasci... É a base grande. Não, mentira. Aqui é a base grande. Achou? Não é, não. Não, não é a base grande, não. É uma cidade. Eu já tô ouvindo barulho de radiação. É, é uma cidade. Tem um buraco bizarro. Ai, 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 ai. Também tava tomando dano de radiação aqui no lugar, mas eu já... É uma cidade com uma torre vermelha, mano. Eu cheguei numa cidade aqui que tem uma torre vermelha. Uma torre vermelha? Não tem uma bola gigante? Não, a da bola gigante... Putz, eu lembro da cidade da bola gigante. Mas não, mano. Tô na cidade da bola gigante aqui. Bom, eu tô indo por um caminho aqui que eu vou saber voltar depois. Ai, caralho. Eu achei um lugar aqui que tem tipo uma entrada. Um grande... Sei lá, um túnel, que é uma bola gigante. Mano, mas eu vou morrer de fome porque eu não acho nada pra comer, velho. Uma bola gigante é literalmente uma bola gigante. Tá, então. É uma bola... Isso não é só um círculo. Ah, eu oficialmente achei uma cidade. Tô morrendo de fome. Vou morrer de fome, mano. Mas ela é totalmente radioativa. Eu vou sair daqui o mais rápido possível. Mano, eu tô morrendo. Fudeu, velho. Eu não consigo fugir da radiação. Eu dei um puta rolê e não achei nada pra comer. Simples assim. Putz. Eu vou morrer de radiação, velho. Com uma arma ou building plans, uma porrada de coisa. Não é possível. Ah, não, mano. Ah, não vou morrer, não. Consegui fugir da radiação. Caralho, mano. Ah, tá difícil, hein, queridos. Tá difícil. Tá bem difícil. Eu também aqui achei um lugar mó legal. Eu dei um explorado. Não tinha porcaria nenhuma. Deixa eu ver se eu acho vocês aqui. Mano, agora eu achei uma montanha entupida de pedra, velho. Se pedra era um problema, agora oficialmente esse pico aqui não é. Ô, 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 macaco. Vou morrer de fome. Macaco, procura perto dos carros. Às vezes tem uma caixinha com comida dentro. Mano, eu dei mó rolê, ô, Pedro. Eu já tô aqui em Sarajevo, velho. Eu tô falando que eu achei várias dessas caixinhas já, velho. Já terceira parte do meu carro. É, então. Mas é que eu fui andando pela praia pra ver se eu achava alguma coisa. Eu tô em Itaberaba, velho. Itaberaba. Mano, eu tô numas montanhas nervosas aqui. Putz que pariu, velho. Qual tá o meio do mapa desse jogo, parceiro? Não é possível. Nossa, eu achei aqui uma base de uns malucos, velho. Essa base aqui é next level. Eu vou explodir uma... Posso bater na pessoa com uma picareta? Pode. Ela vai morrer? Vai. Então eu acho que eu vou matar essa pessoinha aqui. Por favor, destrua ela. Mas assim, arregaça mesmo, tá? Faz o que esse jogo tá fazendo com a gente. É. Eu tô me sentindo mal, mal, mano. Mas tem o cara com picaretadas na cabeça. Mediação. Conseguiu algo de importante? O que é o mais importante? Conseguiu o loot? Conseguiu a corruzinha? Não, não tinha nada. Não tinha nada. Caras, é o seguinte. Como eu vou morrer de fome, pra vocês saberem onde eu tô... A partir do momento que você achar a casa que a gente tava, Pedro... Você vai na direção de um riozinho... Faz uma caixa e guarda seus itens. Não, alguns eu já guardei. Eu fiz a caixa lá do lado da casa, tá? Achou. Mas os que tão comigo, na minha mão, você desce da casa na direção do rio e vai andando na encosta do rio na direção do farol. E aí você vai achar minhas coisas. Achei um cogumelo. Maravilha, moleque do céu! Tá salvo, tá salvo. Não, eu tô salvo não, porque ele me deu 28. Agora eu estou com 28 de vida. Ah, quase cheia. 27. Ah, mais cogumelo. Obrigado, senhor. Meu pai celestial. Nele eu confio. Vamos lá. Olha, carne humana. Hum. Que delícia. Nossa, veio uma música sinistra aqui pra mim agora, velho. É, não. Tá sinistríssimo. Mais maconha, ó lá. É por isso que eu tô ficando com fome toda hora, mano. Tô achando maconha toda hora da larica. Larica, né? Porra. Vai pra cá. Tentando achar aqui o rio. Mano, eu tô numa área do jogo que parece um deserto, velho. Ela é muito diferente de onde a gente tava naquela hora. Ah, e aqui. Aqui é onde eu tava o cavalo, que eu errei. Cuidado com essa casa aqui, porque com certeza vai ter uma mina terrestre aqui. Mano, eu tô num deserto oficialmente, está muito calor. O Pedro já spawna com uma mina terrestre, tipo, na mão dele. Na mão dele. Deserto, Pachif? É, mano. Eu tô num deserto. Pachif, eu tô vendo aqui o mapa e não tem deserto no mapa, Pachif. Mas tem sim, velho. Eu tô num rio e tem um deserto. É muito sério. Nossa, acho que você tá pro outro lado, Pachif. Bom, cheguei de volta no caminho da casa. Pelo menos, quando vocês forem encontrar a casa, as minhas coisas vão estar perto. Se eu morrer, vocês já vão saber como encontrar. Isso aqui explode. Isso explode. Isso não explode. Tá tudo muito bom disso aí que você falou. É certa parte de encontrar a casa, entendeu? Não, vai encontrar, mano. Tenha fé. Fé em Deus. Mano, eu tô oficialmente num deserto, velho. Pedrinho, não tem outra definição pra esse lugar que eu tô. Só que tá cheio de bicho aqui. E tem água e tem tudo que eu preciso. Apesar de ser muito quente. Porco, 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 porco. Mano, eu cheguei já na casinha que a gente fez o caixote lá. Tô aqui. A fogueirinha acesa. Acho que eu cheguei, acho que eu cheguei. Acho que eu cheguei também, ô macaco. Vou até confi... Não, não é pra apagar o fogo não, rapaz. Vou até meter aqui... O louco. Não, já tem bastante madeira. Ou um cavalo. Achei um cavalo no deserto, ô Pedro. E achei um viado também. Mata o cavalo com a pistola que você vai ter carne. Até não poder mais com a sua cavaleira de teste. Sério? O cavalo? Deve ser. Imagino. Matei o cavalo e eu achei um pouco cruel isso. Ficou ser honesto. Pegou carne? Tô pegando agora. Pior que eu não tenho machado, então tenho que bater com... É a picareta? É, nem a picareta. Tô batendo com um pedaço de pau. Mais um porquinho, marabuinho. É pau. É pedra. É o fim do caminho. Caralho, a gente tá com... Todos os musicais. Hoje é. Hoje eu tô... Muito musicais. Ó, building plan. Pra que você abre esse building plan? Pra construir a nossa base. Ah, moleque. Eu vou fazer esse building plan aqui, mano. Não quero saber não. 30 segundos. Mano, eu cheguei num lugar que tem, tipo, muitos animais e muita água e muito recurso, tá ligado? Isso é muito bizarro, mano. Que até agora o jogo tava muito escasso, tá ligado? Tipo, de repente eu tenho coisa pra caralho, só que eu não acho que vocês, tipo, não entendem. Ai, ai. Cadiation Poisoning. Ai, ai. Preciso de mais madeira. Vamos pegar mais madeira ali, molecada, que eu preciso fazer mais um inventarizinho aqui. Vem cá, se os bíblos fizeram essa base aqui... Hã? Cheguei aqui. Show. Só vou pegar mais uma madeira. Me explica uma coisa, Pedrinho. Se os caras fizeram essa base aí, logarem no servidor, eles vão acordar dentro da casa, provavelmente, certo? Aham. Se eles estiverem aí. E aí eles vão matar a gente, tipo, instantaneamente. Exatamente. Show. Acho seguro o que a gente tá fazendo. Também. Vamos ver se eu já tenho madeira suficiente. Ó, eu tô aqui. Cadê? Você fez, cadê a caixa que você falou que fez aqui, macaco? 110. Tá aí e eu já vou fazer mais uma. Vamos ver o que que tem pra cá. Nossa, o negócio de metal é impossível de quebrar. Achei uma caverna aqui, Pedro. Uma caverna? Uma caverna, mano. Pizarro. Vem pra cá. Eu tô escorregando, não consigo mais subir. Socorro. Eu tô caindo. Socorro, Jesus. Morreu. Não, 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 não. Eu vim pulando, mano. Nossa, que susto, velho. Caralho, como eu odeio ser absolutamente noob num jogo, mano. O primeiro dia é foda. É a primeira noite, é sempre complicado, né? O primeiro dia é muito tenso, maluco. Chega aí, Pedrinho. Vou fazer outra caixinha aqui pra nós. Tipo, agora eu preciso dropar algum item e eu não faço ideia do que eu vou dropar. Vou dropar essa merda que eu não vou botar agora e vou equipar você aqui, amigo. Vou fazer outra caixinha aqui. Puts. Opa! Curumelo aqui, show. Tô precisando. Nossa, minha vida, velho. Tô com cinco de vida. Meu Deus, por quê? Porque eu esqueci de comer, basicamente, assim. Ah, entendi. Eu acho que comer é um troço meio superestimado, né? Esses jogos survival. Eu acho que é uma modinha, tá ligado? A galera come só porque é... Comi pra imitar a vida, sabe? Só que eu não entro nessas modas, entendeu? Ah, contem mais sobre isso. Talvez eu vá morrer. Não é certeza nem nada. Entendi. Enquanto eu tô aqui fazendo a arte antiga do multitasking, enquanto eu tô pegando madeira, tá craftando uma caixinha show pra nós também. Eu preciso ver de chegar em vocês. É, você não teria nenhuma comida aí não, né? Pra compartilhar, assim, com... Então, eu tenho os cogumelos aqui, velho. Eu posso pensar nos ocasi, assim. Eu tenho dois de vida, assim. Mano, eu tenho dez carnes de frango, eu tenho quatro peitos de frango. Eu tenho muita carne, mano. Eu tenho muita comida. Eu não acho vocês, velho. Ah, aqui, ó. Inventário. Pronto. Pôs mais uma caixinha aqui. Nossa. Um. Um. Dropei, dropei, dropei. Vamos ver se vai dar tempo de eu comer. Tá. Oficialmente, eu vou parar de farmar itens, eu vou só procurar vocês, velho. Caraca, mano. Faz isso, Patof. Acha a gente que a gente tá como aqui. Precisando de ajuda. Mano, eu tô muito bem no joguinho. Beleza, 61 de vida, mano. Show. Eu já vou deixar todos os meus itens nessa caixa aqui, porque como eu tô quase morrendo toda hora, pelo menos eu deixo meus itens. Como é que equipa a vestimenta, o macaco? Arrasta pros quadradinhos de baixo. Pro bagulhinho de baixo. Eu tô vendo o nosso farol. Eu tô vendo o primeiro farol. Eu acho que eu vou conseguir chegar em vocês. Achou. Pronto, manos. Eu botei praticamente tudo que eu tenho nessas caixinhas aqui. Nessas duas. E agora vamos rezar pra esse caboclo aqui no lugar. Você comeu todos aqui? Você comeu todos, o macaco? Comi todos e tô com 60 de vida. Mano, não tem nada que dê vida. Vida mesmo? Vida? Carne, carne dá. Fome. Carne, vida. Caraca, velho. Eu como, tipo, eu sobe 5 da minha vida e depois de 10 segundos eu tô morto de novo. Quase. É, eu vou dar um rolê pra procurar uns cogumelos, porque eu tô como? Com trem de mim. É, eu tô fazendo a mesmíssima coisa. Eu tô aqui atrás de você. Nossa, o farol tá muito longe, cuzão. Tá muito longe. Caralho, eu tenho um oceano pra atravessar pra chegar nessa porra. Muito longe, muito longe. Ela tá ficando completamente vermelha. Acho que é de sangue. Muito longe, muito longe. Eu tô vendo mais nada, quase. Muito longe, tá. Tá muito longe. Está longe pra caralho. Tá longe. Tá longe. Achei cogumelo, Pedro. Pedro. Tenta colocar na fogueira, vê se você consegue, é... Achei um porco. Vê se eu consegui fumar eles. Tenta colocar na fogueira, vê se eu consigo fumá-los. Então, mano, a área do deserto é muito boa. Ela tem, tipo, muito recurso mesmo, assim. Mano, o idiota do porco atravessou a parede. Pô, não fala assim do porco, tadinho dele. Ele atravessou a parede, imagina. É, ó. Ó o Pedro aí ofendendo o porco. Eu nem fiz nada pra você, Pedro. Tô muito puto. Ele é só mais uma vítima desse mundo merda em que vivemos. Mais uma vítima da sociedade, cara. Tô muito puto. Mano. O porco sumiu porque ele atravessou a parede. Mano. Eu tô de volta naquele prédio gigante, cara. Ah, mano, que inveja. Vocês acham esse lugar a cada 10 minutos. Eu tô andando o jogo inteiro e não acham essa porra. Eu tava voltando ali pra casa, peguei o caminho errado. Tô onde? Tô no prédio gigante. Isso, mano. Full storage. Pelo menos aqui eu já sei pra onde eu tô aqui. Eu tenho que ir pra direita. Cara, que bizarro. Eu acho uma torre aqui. Eu tô aproveitando pra ver se eu não acho mais gagomelos aqui. Mas tem uma música ultra mega sinistra aqui. Eu tô com bastante medo. É, a minha não é sinistra não, mano. A minha tá estilo... É, Holistic Detective do Netflix. É, a minha também tá... É, a minha também tá assim. Eu não consegui matar o porco. Boa, o macaco matei o porco. Aê, mais cogumelo. Mata aí, Pedrinho. Mata aí que eu coleto aqui, velho. Porc 4. Mais porc, mais porc. Animal Fat não. Putz, eu peguei Animal Fat. Tá bom, vou voltar pra casa pra gente passar as costeletas pra nós. Beleza. Nossa. Tá rotando aí, macaco? Não. Foi... É um... Taunt do jogo. Ai, que maneiro. Eu tô aprendendo a fazer isso também. Eu vou voltar em vídeo. Você é louco, mano. Minha mãe me ensinou até muita delicadeza. Nossa, eu achei um bagulhinho no meio da água. Parece um cogumelo. Tem um lobo aqui, ele vai me matar. Meu Deus do céu, socorro. Isso é um lobo? É um lobo? É um lobo? É lobo. Tem lobo, sim. Lobo é foda. Lobio, isso é foda. Minha Nossa Senhora, Pai Celestial, Jesus misericordioso, me salva. Nossa, ele tá correndo atrás de mim. Eu vou morrer foda. É um pitbull. Eu vou morrer. Ah, não, mano. Não, macacão. Adeus, macaco. Foi bom te conhecer. Você morreu, macaco? Morreu mesmo? Morreu assim morrido? Eu estava com o cogumelo pra parar ele agora, mano. Pensa o lado positivo de macaco. Eu estou chegando com 10 carnes de porco e 5 carnes de cavalo. Estou morto debaixo da terra, no céu. Não faltará comida. Eu te prometo. Aproveitando o Enseja, pessoal, muito obrigado por terem assistido. Deixa o like aí, beleza? Eu vou encerrar esse episódio já que eu morri. Eu já começo fresco. No frescor de uma nova vida. Uma nova oportunidade. Então deixa o like aí. Fala no canal dos caras. Deixa o like lá também. É nóis! Tchau. Tchau. E deixa umas dicas chegadas de arte. Por favor. Que dá foda. Beijo. De arco? De arco. Arco? Eu falei arco? Falou arco. Eu falei arco. Caralho, mano. O arco não está fazendo bem pra minha cabeça. Sério. Nossa, mano. Eu vou só comer aqui antes de eu encerrar o vídeo. Pior é que eu acordei num lugar, mano. Como? Como eu vou sair daqui? Acordei num lugar que não lembra nada nem ninguém. Nossa, quando eu comi eu estava com zero de comida. Agora sim minha vida está subindo de novo. Bom, galera. É isso aí. Eu vou encerrar por aqui também. Vai ser a rota também, Patifeu? Eu vou segurar mais cinco minutinhos aí pra ver se eu estou realmente na direção correta. Então você que está vendo aqui, passa lá no canal do Patife pra assistir por lá também. Ver o terminozinho da visão dele. Ver se ele consegue encontrar a gente ou não. E é isso aí, galera. Valeu. Falou. Abraço. Tchau. Beijo. Tchau. Tchau. Olha, eu achei o farol, velho. Eu achei o farol. Eu achei um grande lago. Eu achei uma montanha de lago de pedras, mas nada. Nossa, eu estou com 500 de comida. Eu nunca me senti tão bem na minha vida. Eu estou com 40 anos. Toda vez aqui, se eu morrer, vai ser lucro pra mim, porque eu nasço em outro lugar. Se mata então, mano. Eu estou, tipo, num lugar que, mano, não é nem, nem... Certamente é milhões de anos, Luiz, o lugar onde a gente estava. Ó, o ponto bom de nascer longe foi que agora eu conheci o deserto. E o deserto tinha muita comida e muito item e muita coisa e muita pedra e coisas que não tem aqui na floresta. Maluco, eu achei uma base inacreditavelmente grande, velho. Bagulho, tipo um castelo de pedra, uma pá de coisa. Eu vou morrer aqui. Certeza que vai ter alguém aqui e vai me estuprar. Porém, foi divertido, velho. A base de rapists. Mano, eu estou com medo de pisar numa mina que explodiu e tomar um puta sustaço, velho. Mas, Tiff, se você achou o farol, só vem seguindo o rio do farol. Tá. Só que eu acho que eu vou ter que parar no meio do caminho pra comer, mano. Eu estou vendo alguém. Pedro, para, para, para de andar. Ô, macaco, você está perto de uma base muito grande? Eu, sou eu. Não, não, você está na grama. Estou pulando agora, na grama. Beleza, eu estou te vendo. Mano, essa base é muito gigante, velho. Macaco, você me viu? Não, eu estou pulando. Vem para um lugar aqui que tem, tipo, uma praia seca, alguma coisa assim. Se eu olhar de frente para a água, eu vou para a direita ou para a esquerda? Se você olhar de frente para a direita. Ah, estou te vendo, estou te vendo. Vem cá, então. Você é um fandango preto ali. Isso mesmo. Eu vou construir uma fogueira aqui. Porra, que alívio te encontrar, caralho. Nossa, mano, velho. Olha aquela base ali, Patife. Aquilo ali é um teco dela. Tem uma outra parecida, tipo, para trás dela. Então, o farol está para aquela direção ali. Macaco, só que antes eu vou fazer aqui uma fogueira para a gente. Porra, eu não achei um cogumelinho aqui no caminho, mano. Ah, eu preciso de madeira, porra. Vou pegar madeira, macaco. O que você acha um cogumelinho aqui? Então, eu tenho carne. Ah, eu tenho cogumelo aqui onde eu estou. Ah, eu estou cheio. Eu não consigo pegar essa porra. Tem que eu trocar qualquer coisa. Eu troco essa merda aqui, foda-se. Peguei, peguei. Pode deixar que eu estou vazio, porque eu acabei de morrer. Vamos ver se eu estou com o melo aqui. Beleza, vamos construir aqui a lareira, cada lareira. Beleza. Vamos ver se não tem mais aqui por perto. Pedrinho, a gente, Pedrinho. Não tem como você chegar na gente, mano. Mas volta pra cá, o macaco sabe como voltar, não sabe? Daqui não. Não, eu nasci, eu spawnei num lugar completamente aleatório, Pedro. Mas vocês estão vendo o farol? Vem em direção ao farol, eu estou perto do farol. Eu não estou vendo o farol. Ele está pra lá, macaco. Ah, tá. Está aí na cada direção. Eu spawnei do outro lado ali. Vamos fazer uma fogueira, cada um de nós come duas carnes e a gente vai lá. Segura aí, Pedrinho. Então vamos. Porque eu estou com muita fome, velho. Só vamos. Pega aí no chão, macaco. Ô macaco, vem cá, vem cá, porque meu inventário está cheio. Pega ele, põe ali no chão que eu coloco a carne. Tá. Cadê aqui, Campfire? Pronto. Você vasculhou aquelas caixas ali, ô Patof? Não. Opa. Tem que dar uma vasculhada ali, mano. Vai que tem alguma parada da hora. É, vamos lá, vamos lá. Agora deixa aí as carnes esquentando e a gente vai vasculhando essa porra. Ahn, aqui está uma máquina de lavar, velho. Então, esse lugar que a gente está é bom para cacete. Ô macaco, pega você o item que eu estou cheio. Madeira? É uma madeira só. A gente está perto do deserto. Botilhão de gás. Tarpe. Propano. Deixa eu ver se tem pelo menos uma carne para eu não chegar a tomar dano. Se a gente... Nossa, mano, a base aqui ia ser muito boa, velho. Porque a gente está muito perto do deserto. O deserto tem muita coisa. Ahn, gostaria de... De dizer a todos aí que eu tenho arco e flecha. Puta, que carne de merda que eu fiz, na moral. Você achou ou você craftou? Eu tenho arco e flecha incrível. Não, eu achei. Conseguiu fazer a carne? Ô macaco, eu consegui. Tem carne saindo aqui, ó. Aqui, macaquinho, minha arma. Nossa, mano. O Patife está com a porra de um fuzil de... Ô macaco, vem cá, aliás. Tem roupa aí, eu dropei roupa aqui para você. Pera da fogueira. Ah, agora que eu vi o que eu tinha feito, mano. Tinha pegado o bagulho cru mesmo, aquela hora. Nossa, que alívio, velho. Tem o que? Perto de onde? Com quem? Eu dropei a camiseta. Ah, eu estava perto da fogueira. Vou pegar ela. Deixa eu ver o que mais eu tenho aqui. Vamos ver. Tá. Tá menos pior agora. Ah, mano. Agora eu vou ficar do jeito que eu quero, Patife. Camiseta e o que? Meia e pinto para fora. Camiseta, meia e boné. Boa, garoto. Ó, pessoal, eu vou encerrando meu vídeo por aqui. Eu segurei até encontrar os caras e contei com o macaco. A gente vai até agora a torre do... O farol. Lá no farol a gente vai ver se a gente encontra com o Pedro e aí a gente pode decidir onde vai fazer a nossa próxima base. Que vai ser um alívio já. Eu tenho saco de dormir já, será? Acho que não, né? I don't know. Sleeping bag aqui, ó. O que que precisa? Pô, só precisa de cloth, velho. É fácil de fazer essa porra. Precisa tirar umas maconhas e fazer essa porra. Bom, pessoal, então é isso aí. Se você gostou, deixa o seu like. Vai lá no canal do Pedrinho do Macaco para ver as outras visões, porque eles fizeram coisas que eu não fiz nesses episódios. Um beijinho. Até a próxima aí. Valeu.